Ah, eu mandei mensagem pra produção falando pra não mandar ninguém do jogo do terror, nem o Face aqui pra casa Porque eu sofri um acidente, eu tô ferido, eu não posso correr, fazer esforço, me abaixar, pular, correr, nada Ih, o Face Tava quase dormindo, o Face entra no meu quarto, o Face tá parado ali, eu tô com muito medo dele pular pra cima da cama e pegar Seja bem-vindo à nova fase do jogo Minha Nossa Senhora do chá de camomila, mas o que que é isso? O Face deu um pulo e ficou laranja Com fogo, com foguinho, que isso? Tá parecendo mais o Face a rafo do Luiz, é? Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, que puxaria é essa? O Face branco virou, ficou laranja Sai daqui, sai daqui O Face pulou e de branco ficou laranja, com fogo ali embaixo Ela desceu muito do rápido Luiz Nova fase, seja bem-vindo à nova fase Teve a fase vermelha, a fase branca, fiz a fase preta Será que agora é a fase laranja? Ai meu Deus Vejam detalhadamente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau